Olá a todos, eu sou Samuel da Silva, professor pesquisador na Unesp de Ilha Solteira e nessa série de aulas de vídeos a gente está estudando e revendo alguns conceitos de mecânica dos sólidos através de alguns exemplos conceituais e muita gente me pergunta na disciplina de mecânica dos sólidos qual o conceito mais importante e eu acho que essa aula, o exercício de hoje, é um dos conceitos que eu acho mais importantes para se entender e se compreender no curso de mecânica dos sólidos que é ser capaz de calcular o estado geral de tensões e uma coisa importante a gente tem em mente é que esse estado de tensões numa estrutura ele muda conforme eu mudo o ponto de análise, é isso que eu vou fazer nesse exemplo aqui. A estrutura que a gente vai analisar é essa estrutura aqui com essa geometria conhecida em função de L, então tem um tamanho aqui L, um tamanho aqui 2L, é uma estrutura feita em aço tubular com uma secção circular cheia com o diâmetro D, esse diâmetro D também é uma geometria, um valor conhecido e essa estrutura ela está sofrendo dois esforços, um esforço F aqui e um torque dado por 3FL, por que que eu coloco o torque 3FL? basicamente para toda a resposta, toda a análise de tensões vai ser em função da geometria do L, em função do F e em função do diâmetro. Nesses problemas de análise de tensões é fundamental também sempre se definir um sistema de referência, aqui eu vou definir um sistema de referência, um sistema cartesiano com os eixos X, Y, Z, centrados nesse ponto aqui que vai ser minha origem e vou calcular todas as tensões em função desse eixo. Como eu disse no começo da aula, dependendo do ponto que eu analisar nessa estrutura, o estado de tensões varia, o estado de tensões muda. Então, esses esforços, eles podem gerar tensões normais e tensões de desalhamento e eles podem gerar flexão, torção ou cortante ou carga axial, dependendo do ponto que a gente vai analisar. Aqui eu vou analisar dois pontos para vocês verem essas diferenças, vou dar dicas no meio do vídeo, no meio da aula, para mostrar outros efeitos que poderiam ocorrer se você mudasse esse ponto de análise. No caso, eu vou ver o estado de tensões inicialmente nesse ponto P aqui. Quem é esse ponto P? Eu tenho na coordenada em X, menos D sobre 2, a coordenada em Y, L e a coordenada em Z, L. Esse ponto está exatamente nessa parte aqui, na metade dessa estrutura. Então, esse ponto está exatamente em uma posição aqui, nessa estrutura, em uma posição no ponto colocado aqui. Esse é o ponto P que a gente vai analisar as tensões. Eu aconselho você a fazer um diagrama de corpo livre, V nessa secção que você vai analisar. Então, eu vou fazer o desenho aqui dessa situação particular. X, o eixo Y, um eixo Z aqui. Note que eu vou analisar, então, as tensões em um ponto P. Esse ponto P está nessa posição. Por que esse ponto P está nessa posição? Então, nessa posição, você está em X, menos D sobre 2. Você está aqui, ó. Você está aqui em Y igual a L e em Z igual a L. Então, você tem essa secção. Para eu analisar os esforços que tem aqui, eu preciso fazer um sistema equivalente, um sistema força, momento. Eu preciso fazer um sistema equivalente, força, momento. Isso aqui, você estudou bastante durante o seu curso de estática. A gente precisa usar um teorema que diz o seguinte, que toda vez que você tira uma força aplicada da linha de ação, você tem que carregar junto com o momento. Então, se eu vou tirar essa força F que está aqui em cima e vou trazer ela para essa secção aqui, essa força F está na direção de Y. Então, essa força F está aqui na direção de Y. Só que eu tirei ela da linha de ação. Essa força, esse vetor força aqui, ele é livre para se movimentar na linha de ação que ele está agindo. Se eu tiro ele da linha de ação, eu tenho que carregar momento. E esse momento que eu carrego aqui é um momento fletor. É um momento fletor que eu posso escrever como sendo um M aqui. Esse momento fletor está em torno de qual eixo? Usando a regra da mão direita, ele está em torno do eixo X, então é um MX. E qual o valor que eu tenho algébrico para ele? Qual o valor que eu tenho algébrico para ele? É menos FL. Por que o menos aqui? Porque note que pela regra da mão direita, F vem aqui e meu polegar está entrando na lousa. Então, é o contrário a X. Então, MX igual a menos FL. Além desse esforço, o outro esforço que eu tenho é o torque. Aplicado aqui. Torque igual a 3FL. Torque igual a 3FL. No caso do torque, ele está na linha de ação dele, que é o eixo Z. Então, o torque que está agindo aqui, que age nessa secção, eu posso movimentar ele em qualquer ponta aqui do eixo Z. Então, o torque não tem problema nenhum. Só quando eu transmito a força, que eu tiro da linha de ação e eu tenho que carregar o momento. Então, esses são os três esforços que estão agindo aqui nessa secção de estudo. Agora, eu tenho que analisar o que está acontecendo no ponto P, exatamente aqui. Então, vamos pensar um pouco. Primeiro, se eu tenho um momento fletor, eu posso ter tensão normal. Poderia ter uma tensão normal em σx. Se você lembrar do seu custo de resistência de materiais 1, você deve lembrar que a linha neutra é aquela linha onde eu não estou sofrendo nem compressão, nem tração. Então, esse momento fletor não causa tensão normal no ponto P. Agora, se você estivesse analisando o ponto P aqui, a coisa já muda de figura. Nesse ponto aqui, note que é bem geométrico. Se você imaginar esse F fazendo essa flexão nesse sentido, esse ponto P estaria sendo tracionado. Se eu estivesse analisando o ponto P nessa posição, esse ponto P estaria sendo comprimido. Ou seja, esse momento fletor causaria tensão normal se eu estivesse analisando esse ponto aqui ou esse ponto aqui. Como eu não estou analisando nenhum desses dois pontos, estou analisando o ponto aqui atrás, o mx está na linha neutra e ele não causa tensão normal. Se ele estivesse em outro quadrante, a coisa muda de figura. Bem, o outro efeito que eu tenho aqui nessa estrutura é essa força F. O que essa força F causa nessa estrutura? Bem, essa força F causa uma tensão no ponto P, uma tensão desse elemento. Por quê? A força F age como uma cortante. Então aqui, a carga F causa tensão no desalhamento. A carga F é uma carga cortante nesse ponto aqui. Como que é calculado essa tensão aqui de desalhamento? Essa tensão de desalhamento é um tal, ela vai ser dada pela expressão V, Q e T, certo? Essa expressão você também estudou no curso de resistência dos materiais 1, lá no semestre passado. Quem que é V? V é a sua força cortante. Quem que é a cortante aqui? É o próprio F. O Q é o momento estático de área. O momento estático de área, eu vou fazê-lo aqui. E esse momento estático, ele é dado por centróide multiplicado pela área. Quem é esse centróide e quem é essa área? Centróide de quê? Olha, note aqui, se você perceber que a força cortante, ela divide essa parte circular em dois semicírculos. Então, eu preciso pegar o centróide, no caso, eu preciso pegar o centróide do semicírculo. O centróide do semicírculo, você calculou isso lá no curso de estático, você tem essa informação também tabelada, se você não lembrar. Ele é dado, será dado por 4 dividido por 3π, multiplicado pelo raio. O raio, que é a distância desse ponto, é esse aqui, é quem? D sobre 2. D sobre 2 multiplicado pela área, a área do semicírculo. Em função do diâmetro, a área do círculo, a circunferência aqui, a área circular, é πd² dividido por 4. Se eu divido isso pela metade que eu estou vendo o semicírculo, vai ser πd² dividido por 8. Se você fizer essas contas, você vai ter que o momento estático de área de um semicírculo será d³ sobre 12. Então, aqui é d³ sobre 12. Bem, dividido por i. Quem é i? O i é o momento de inércia diária da seção circular, que é dado por id⁴ dividido por 64. Id⁴ dividido por 64. Então, aqui é id⁴ dividido por 64, multiplicado por t. Quem é o t? O t é essa distância que eu tenho aqui, que é exatamente o diâmetro. Exatamente o diâmetro. Onde está ocorrendo essa carga desse desalhamento. Essa carga cortante para ter a tensão normal. Se eu fizer essas contas aqui, eu vou ter que a minha tensão de desalhamento causada pela força cortante F será dada por 16 sobre 3π. O fundo dá quase como se fosse uma força sobre área por um valor aqui que é uma ponderação. Isso aqui medido em megapascal. Se eu tivesse os valores numéricos, isso aqui é medido em megapascal. A gente tem que saber a orientação que está ocorrendo esse desalhamento. Esse desalhamento está ocorrendo no plano Zy. Por que ele está ocorrendo no plano Zy? Primeiro que a cortante está no plano Zy e o plano normal, o eixo normal que eu tenho aqui é o eixo Z. Então, eu achei que isso aqui é tal Zy. Essa é a tensão de desalhamento causada pela força cortante F. F, eu tenho outra tensão de desalhamento causada pelo torque. Quem é essa tensão de desalhamento? A gente pode calcular. Eu vou fazer esse cálculo agora. Vou apagar aqui. A outra tensão que eu vou ter nesse ponto, que é uma tensão de desalhamento também, é causada pelo torque. O que o torque faz com o ponto P? Note que ele arrasta o ponto P no sentido de Y. Esse torque está agindo ao longo do eixo Z. Ou seja, também tem uma tensão de desalhamento, que é dada por tal Zy igual a tal Yz, que vai ser calculado em função desse torque, que é dado por Tc dividido por J. Quem é J? J é o momento de inércia polar da secção circular, que é conhecido, dado por essa expressão. Então, substituindo esses valores aqui, eu tenho o torque aplicado. O torque é quanto? 3FL. Esse é o torque aplicado. C. Quem é C? É a distância daqui até o ponto, que é T sobre 2, dividido por πd⁴, dividido por 32, que é o momento de inércia polar. Fazendo essas contas, a gente encontra aqui, menos 48FL dividido por πd³. Isso também medido em MPa. Ou seja, o estado de tensões que eu tenho nesse ponto é dado por duas tensões no plano Zy. Uma tensão dada por esse valor causada pela cortante e uma tensão dada por esse valor causado pelo torque. Por que eu tenho o valor negativo aqui? Esse valor negativo, ele vem... Porque, no fundo, a dimensão que eu tenho aqui é menos, mas só que do ponto de vista físico, note o seguinte. O ponto P, eu arrasto ele para o sentido negativo de Y. Para o sentido negativo de Y. Então, daqui que vem esse negativo aqui. Essa é a parte que você tem que tomar mais cuidado, que é a parte de ver os sentidos e ver as orientações. Por isso que é importantíssimo você definir muito bem esse sistema de referência cartesiano. Visto essas duas tensões, é interessante a gente colocar essas tensões num cubinho, tá? No estado geral de tensões, na forma de um tensor. Se eu escrever isso aqui na forma de um tensor, é dado por uma matriz. Em cima, P. E essa matriz, ela só vai ter... Bem, eu não tenho nenhuma tensão normal agindo nesse ponto, nessa secção aqui. Então, a diagonal desse cara aqui é zero. Eu não tenho nenhuma tensão agindo no plano XY. Então, aqui é zero. Não tenho nenhuma tensão agindo no plano XY. Então, aqui também é zero. As únicas tensões que eu tenho estão agindo aonde? Estão agindo no tal XY, no tal XY aqui. E quem é o cara que tá aqui e quem é o cara que tá aqui? É exatamente a soma disso com a soma disso. Se eu somar essas duas tensões aqui, ó. Daí a importância, mais uma vez, de você colocar o sentido correto aqui, ó. Tá? Pra fazer essas somas. Tem que colocar o sentido correto pra fazer essas somas. Então, se você fizer essa combinação, a soma desse cara com esse cara, esses dois valores você vai colocar nesse ponto aqui da sua matriz, que são as tensões de isolamento no plano XY. Lembrando que nesse caso, analisando aqui, dá pra gente ver que eu tenho... Nesse caso, eu tenho um estado de isolamento puro, tá? Eu tenho um estado de isolamento puro, pois os esforços agindo nessa secção, nesse ponto, causam apenas tensão de isolamento. Certo? Bem, eu vou fazer agora uma análise num ponto diferente. Então, eu vou apagar a lousa pra gente fazer essa análise num ponto diferente, pra vocês verem como a coisa muda completamente de figura, se você mudar a secção e mudar o ponto. O outro ponto que eu vou analisar é essa coordenada aqui. Então, é a coordenada X, menos D sobre 2, em Y, zero, em Z, zero. Nessa situação, eu tô exatamente na secção aqui da ponta, né? Na secção aqui do engaste. Então, eu vou também fazer um desenho esquemático dessa secção. O eixo Y, o eixo X e o eixo Z. E vou fazer a transmissão dos esforços que estão agindo aqui nessa posição. Lembrando, mais uma vez, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar esse F e esse torque e transmitir ele pra secção. É, tomar a carga F e fazer a transição dela pra cá. Então, eu tenho um F. Só que, quando eu tiro essa força F e trago ela pra cá, eu tiro ela da linha de ação. Se eu tiro ela da linha de ação, eu tenho que carregar junto o momento. Então, eu carrego junto o momento que esse cara aqui é um NX e ele é negativo no tamanho F2L. Tá? Esse é o momento fletor agindo no sentido negativo de X da transição, da transposição que eu faço dessa força pra essa linha de ação. Uma vez eu peguei essa força e transportei ela pra cá, a força F estando aqui, ó, estando nesse eixo longitudinal, eu posso transitar, eu posso deslocar ela na linha de ação que eu já fiz essa transposição aqui. Além dessa força, eu posso fazer uma transposição também do torque. Então, esse torque, aqui, ele causa, na verdade, nessa secção, um momento fletor em torno do eixo Z, dado pela dimensão, dado por 3FL. Então, esses são os esforços agindo nessa secção e com esses esforços eu vou calcular quais são as tensões no ponto P. Eu vou começar vendo esse momento fletor aqui, ó. Esse momento fletor aqui, ó, igual na outra secção, ele não causa neutro tensão. Ele está exatamente na linha neutro, nesse ponto aqui. Então, o que eu vou ter aqui é apenas a tensão normal causada pela carga F e por esse momento fletor. Vamos começar pela carga F, que é um pouco mais simples, né? Então, eu tenho aqui... O normal causado pela carga F será sigma y, que está na direção de y, igual à força sobre a área. Carga F, o que ela faz? Ela traciona essa parte. Então, eu tenho F dividido por id ao quadrado, dividido por 4. Então, aqui dá 4F e d ao quadrado, dividido em megapascal. E eu tenho também uma tensão normal... Também tenho uma tensão normal causada pelo momento fletor 3FL. Causado pelo momento fletor 3FL. O que esse momento fletor causa na estrutura? Vamos analisar o desenho. O momento fletor MZ, que é causado por esse torque aqui nessa secção, ele faz exatamente... Dá para a gente visualizar isso através de uma régua, tá? Então, tem uma estrutura aqui. A gente visualizando através de uma reguinha, para facilitar você visualizar, o que esse torque que causa esse momento fletor na direção de Z, o que ele provoca na estrutura? Quando eu aplico esse torque aqui, essa parte da estrutura vai fazer esse movimento aqui. Então, se eu colocar sua cabeça aqui em cima para você ver o que está acontecendo, eu tenho isso aqui. Eu tenho exatamente esse torque sendo feito nessa direção. Ele tende a comprimir essas fibras aqui e tracionar essas fibras aqui. Ou seja, as fibras que estão aqui na frente, elas estão sendo tracionadas. Esse ponto aqui, ó, está sendo tracionado, ok? Esse ponto aqui está sendo tracionado. E os pontos que estão atrás, que é o ponto P, estão sendo comprimidos, ok? Então, isso dá para a gente calcular. E isso é calculado como? Como é uma tensão também na direção Y, dada pela famosa expressão MCI, que você também estudou no teu curso de resistência dos materiais 1. Quem é o momento fletor? 3FL. Quem é C? C é a distância desse ponto aqui da origem até o ponto P, que é menos D sobre 2, certo? O que está correto, porque isso aqui é menos D sobre 2, isso aqui vai dar negativo. Essa tensão realmente tem que dar negativo, porque esse ponto está sendo comprimido. Ele não está sendo tracionado. Dividido por I. Quem que é I? Momento de inércia, secção circular. Que você estudou no seu curso de estática. Se você fizer essas contas, essa tensão normal é dada por esse valor. Bem, não tem mais nenhuma tensão nesse ponto, ok? Todas as tensões que eu tenho são essas. E note que, nesse caso, ao contrário do ponto anterior, eu tenho um estado de flexão pura. Por quê? Eu só tenho duas tensões da Gino. As duas na direção de Y. E, essencialmente, vai ser uma tensão de compressão. Por quê? Porque, apesar de não ter os valores numérico, dá para a gente perceber o seguinte. Como o F são valores muito grandes, os valores dos esforços aplicados são muito grandes, e os diâmetros são valores bem pequenos, isso aqui eu estou dividindo fazendo d³. Esse cara é negativo. Então, essa tensão aqui é dominante com relação a essa tensão aqui, na hora que eu somar as duas. Mas, dá para a gente apresentar isso aqui na forma de um tensor. Quem é esse tensor? Vou escrever aqui. O tensor das tensões nesse ponto vai ser um sigma. Deixa eu virar minha amiguinha orquídea daqui. Vai ser 0, 0, 0, 0. Aqui é quem? Aqui é 4Fpd² menos 96FLpd³, 0, 0, 0, 0. Esse é o meu tensor aqui representando. Note também que, além de ser um estado de flexão pura, também é um estado plano de tensões. Por quê? A última linha do tensor é 0 e a última coluna é 0. Então, isso aqui é o tensorzinho representado por uma matriz 2x2. É importante a gente tentar visualizar isso aqui através de um cubinho de tensões. Se eu tomar aqui um cubinho de V, um elemento infinitesimal de volume, se eu tomar esse elemento infinitesimal de volume, vou ter a seguinte situação. Vou desenhar um cubinho aqui. Esse cubinho segue a orientação x, y, z. Porque exatamente o que eu vou ter, o estado de tensões que eu vou ter aqui é σy dessa forma. Por que é σy dessa forma aqui? Esse no ponto P, menos d, sub 2, 0, 0. Por que é dessa forma aqui? Porque, muito provavelmente, muito provavelmente não. Esse cara aqui, que é a tensão normal causada pela flexão, é um termo dominante do que a tensão normal causada pela carga axial de tração. É um estado de flexão, é um estado plano, é um estado de flexão pura, e comprimindo esse ponto. Dá para a gente fazer isso aqui para o primeiro caso que eu acabei não fazendo. Mas se eu repetir esse mesmo cubinho, isso é o que acontece aqui. Se eu repetir esse mesmo cubinho para o que acontece nessa secção daquele ponto P, dado por menos d sobre 2, l e l, que é o exemplo que a gente fez desse desenhamento puro, tomando aqui x, y, z, quem eu vou ter lá? Eu vou ter exatamente um camarada assim, tal, z, y, tal, z, y, aqui. Porque a tensão de cisalhamento é um estado de cisalhamento puro, com uma tensão cisalhante nessa direção, agindo no plano z, y. Qual a lição que esse exercício nos traz? Que você tomando os esforços, tomando o carregamento aplicado, dependendo da secção, e dependendo do ponto nessa secção, você tem estados de tensão completamente diferentes. Você pode ter situações onde você tem cisalhamento, onde você tem só flexão, onde você tem uma combinação de ambos e assim por diante. A dica que eu dou para esse exercício é você ser muito geométrico, ou seja, você definir muito bem o sistema de referências, fazer um DCL do sistema força-momento, pegar uma espuminha, pegar uma régua e não hesitar em ficar torcendo, ficar comprimindo, para você visualizar o ponto de análise, se sofre flexão, torção, e com isso você conseguir calcular e orientar bem nos eixos para escrever isso aqui de uma forma tensorial. Uma vez escrito isso aqui de forma tensorial, é muito simples a gente aplicar um problema de alto valor, ou mesmo calcular através de um círculo de mod, e a gente calcular e extrair as tensões principais. Eu espero resolver mais exercícios desse tipo de estrutura, inclusive calculando as tensões principais para a gente começar a aplicar critérios de falha, como o critério de tresca e o critério de vomices, que a gente vai estudar nas aulas teóricas ao vivo lá no Google Classroom com a turma da Unesp e ainda solteira, no curso de gênera mecânica. Agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham compreendido, tenho aproveitado. Mais uma vez, qualquer dúvida entre em contato comigo ou faça um comentário no vídeo. Obrigado! E aí E aí